Há quem diga que nós, seres humanos, fomos criados e evoluímos para viver exclusivamente na Terra. Mas há aqueles que sonham com viagens espaciais tripuladas e com seres humanos vivendo em outros planetas. Sabendo que já fomos até a Lua e que existem astronautas na Estação Espacial Internacional, fica a pergunta, será possível vivermos fora da Terra? Sabemos que, para viver, precisamos basicamente de água, alimento e de oxigênio. Mas será que só isso basta? Vamos conhecer algumas das outras nossas necessidades na aula de hoje. Gravidade. O corpo humano está adaptado para sobreviver na presença de gravidade. O acompanhamento da saúde dos astronautas mostra que a ausência de gravidade causa vários problemas de saúde. Destaquei alguns aqui para você. O primeiro é a degradação na acuidade visual, com o achatamento do globo ocular e o espessamento da parte posterior do olho, no início do nervo óptico. Perda de densidade mineral óssea e de massa muscular, porque não é preciso vencer a força da gravidade para ficar de pé, caminhar e etc. Na ausência de gravidade, não há mais necessidade de um esqueleto para fazer nossa sustentação. Aumento da pressão intracraniana. A presença de válvulas nas veias das pernas que, na presença da gravidade, ajudam a subida do sangue para o coração, acabam por bombeá-lo para a cabeça na ausência da gravidade. Já deu para ver que, sem gravidade, fica difícil de vivermos fora da Terra, não é? Mas ainda não acabou, não. Temos outra necessidade, a temperatura. Nós não conseguimos sobreviver em temperaturas extremas, nem muito quente e nem muito frio. A vida na Terra está diretamente ligada ao efeito estufa, que mantém a temperatura média em torno de 15 graus Celsius. A ausência de uma atmosfera similar à nossa pode fazer com que a temperatura varie entre extremos inabitáveis. Na Lua, por exemplo, as temperaturas variam diariamente entre menos 173 graus Celsius e 126 graus Celsius. Em áreas do espaço que não são aquecidas por estrelas próximas, a temperatura gira em torno de menos 270 graus. No Brasil, por exemplo, a temperatura média fica em torno de 18 e 30 graus Celsius. Claro que isso é uma média e esses valores podem variar ao longo do ano, tudo bem? Mas já dá para ter uma ideia, a partir desse exemplo que utilizei do nosso próprio país, de que, no nosso planeta, a temperatura ideal, algo em torno dos 15 graus Celsius, favorece a permanência da vida. Viver lá fora em temperaturas extremamente quentes ou extremamente frias seria inviável. Radiação espacial. A radiação é outro grande problema. Ela pode causar cegueira, insolação e câncer, entre outras doenças, além de ser mortal quando recebida em altas dosagens. Durante as estadias dos astronautas do espaço, os cientistas precisam monitorar constantemente a radiação que esses profissionais estão enfrentando para que não ultrapasse os valores limítrofes e para que eles permaneçam vivos e sem problemas de saúde. A nossa sobrevivência a longo prazo no espaço ou em outros planetas só seria possível se fossem produzidos sistemas gravitacionais, com manutenção da temperatura e de proteção da radiação espacial. Ou seja, não é uma tarefa fácil e nem barata nos manter vivos por longos períodos fora da Terra. Mas quem sabe, um dia, a humanidade consiga realizar essa façanha? Afinal, já produzimos e conquistamos tantas coisas, não é mesmo? Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!